Música 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 O que devo fazer hoje? Música Já vimos isso hoje mais cedo Opa, e ai? Clarice Me ensine mais sobre a tecnia de espada Mas por favor, não deixe o Lolo Saber, é embraçosa Se ela acabar mais forte do que eu Calma rapaz Tá aqui meu quarto O que que tem? Ah Vamos lá pra baixo Ei Clarice, seus amigos estão aqui Chegando, eles não sabem que eu fui Suspensa Ué Opa 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 Cadê? O que teve cozinhar para o jantar? Carne? Como se pudessem pagar por isso Nossa senhora Opa Turibão Então É dia de folga né? Hehehe Então o que os traz aqui? Algo está acontecendo? Eu ouvi isso do comandante Da comandante Luisa Você está fazendo algo perigoso hein? Bem, é que as coisas aconteceram e eu acabei em uma situação perigosa por coincidência Não me venha com essa Eu sei que você está totalmente ciente do que está fazendo Mas olha, eu estou perfeitamente bem Sou mais forte do que você pensa Erika Você pode se machucar gravemente se continuar fazendo isso Por favor, não faça essas coisas imprudentes com tanta frequência Clarice Ela está muito preocupada desde que ouvimos a história da comandante Se você pudesse ver o seu rosto preocupado Xiii, cala a boca o rio Desculpem rapazes Serei mais cuidadoso da próxima vez É melhor você estar Ou você perderá a outra missão de ataque O que você disse? Eles acabaram de anunciar essa manhã Aparentemente Bela previu um comportamento Um comportamento incomum de demônio na região sul de Sil É como se estivessem sendo controlados por um ser maior Ela disse que poderiam ser um demônio poderoso escondendo sua presença Portanto, essa missão é classificada como Rank A De alguma forma Eles experimentem que nós, novados, também participemos desse ataque Porém, ainda não temos permissão para entrar na linha de frente Não podemos perder uma missão tão rara Certamente é uma ótima oportunidade para nossa promoção Promoção minha? Você está suspensa, lembra? Você acha que eles vão deixar você entrar no ataque? Mas essa moqueza é rara Deve haver uma exceção Não tenho certeza, mas boa sorte Melhor você falar com a própria comandante Luiza E estamos indo agora, até logo Sim, tome cuidado Tchau Clarice Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Então Luiza Suspende a minha suspensão Por favor Por favor aí Sabe né Eu derrotei o Javali Né Né Eu derrotei o Javali Gigante Classe Rank B Né Eu... Não dá para... Ué Eu não sei o que falar cara Tá, vamos lá Ai 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 Cadê a laser? Aqui será? Não Não Talvez esteja lá para cima Deixa eu ver Então Tantos pedidos não são enganados É tão triste que não pode... Não pode me ajudar Ela tá aqui? Não Então deve tá lá em cima né Acho que é comandante né Algo me diz que ela tá aqui Vamos ver Será que ela tá aqui? Ela tá aqui E ai? Comandante Não, não vou permitir que você entre no ataque Eu não Disse nada Ainda Não consigo pensar em outra... Em outro motivo para você estar aqui com pressa E preste atenção nas suas maneiras novata Bata na porta antes de entrar Você não pode fazer eu ir de alguma forma? Não significa não Você está suspensa Aproveite seu tempo livre Mais uma missão de vazão Não temos esse evento ultra raro todos os anos Ah Que tal agora? Se você me permitir participar do ataque Poderá me suspender por uma semana inteira Implore o quanto quiser Não vai mudar nada Para começar foi sua culpa Você tem que aprender com seu erro Para não perder a sua próxima chance Agora saia Eu não posso simplesmente ficar em casa Enquanto Erica e Will estão Alguns passos a minha frente Você disse algo? Deixa pra lá Eu te odeio comandante Eu não ligo Luísa 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 Você está aqui? Bata a maldita porta Sim Ah Você está bem, senhorita Eu não acredito, cara Eu esqueci Eu esqueci Desculpa Foi minha culpa Eu estou bem Eu tenho certeza que a Edna está nesse jogo também Eu tenho certeza Obrigado Quem é esse cara chamando casalmente o nome da comandante? Ué Ela parece preocupada Você Não é um pouco dura demais com ela, Luísa? Não é dessa conta Que tal Qual é esse negócio aqui? Eu ouvi dizer que há um surto de demônio no som de Sil Sim, é por isso que temos uma missão de ataque agora De acordo com Bella, o nível de ameaça não é tão alto Podemos até enviar novatos Isso é um alívio Mas se você precisar de minha ajuda, por favor, não hesite Obrigado, Al Mas vocês, civis, podem ficar tranquilos Os cavaleiros cuidarão disso Como cavaleiros de elite Você deve conhecer melhor as suas capacidades Você só acerta Parece que duvidei da força deles O cara tem elite Você é um cavaleiro de elite? Ah, não mais Falamos para salvar uma 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 Ah, tá Uma Uma magra prisão subterrânea E sabe de uma coisa? Nós dois somos expulsos dos cavaleiros A comandante, Luísa, era rebelde? Ah, não falha sobre isso Ela pode parecer tão rígida e outras coisas Mas, no fundo, ela é Não fale isso Ok, ok Então, novata Você não está entrando no ataque? Isso suspensa, senhora Ah, então foi isso Você não pode simplesmente deixá-la dessa vez, Luísa Deixá-la ir Isso não é... Isso não seria justo para os outros Eu não posso fazer isso Haha, novatos Bem, então Vou caçar alguns javaris para o suprimento de manhã Até logo Uma caça? Um cavaleiro de elite em ação Não posso perder essa chance Senhora, por favor, deixe-me ajudar nessa caça Tenho certeza de que posso aprender uma ou duas coisas com elite É... antigo elite Eu também preciso ir para os bosques Kaling Para conseguir alguns temperos Será muito perigoso para um novato Tenha sem problemas Sou forte o suficiente para enfrentar sozinho um grande javali Ok, eu acho Se você não se importa em carregar coisas pesadas, é claro Deixe comigo Clarice, você ainda está proibida de entrar em combate Vamos, Luísa Ela só quer ficar mais forte no dia de folga Gosto do espírito dela Além disso, ela está comigo Não se preocupe Bem, apenas se edifique-se de que ela estará segura Então, Clarice, não é? Precisa chegar em casa e preparar algo primeiro Vamos nos encontrar nos arredores do solo Ok, mestre Mestre? Eu estou adorando esse jogo Ah cara, por favor, me diz que a Edna está nesse jogo Me diz Ai Cara, se a Edna não estiver nesse jogo eu vou ficar muito triste Nossa, eu vou ficar muito triste Cara, é boa, né? Ela está no jogo Nossa, mano Eu não quero Eu não quero Eu quero ela no jogo Tá, eu disse pro Sul, né? Só queria ir Pra casa dele primeiro Examinaram? O que é isso? Maçã Peguei maçã 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 Uma cedinha Hummm